Compra o deck de Elfos agora, que tem a Lethril Blade of the Elves como comandante. Ela é uma criatura de custo 4, 2, 3, com ameaçar, toda vez que causa dano de combate ao jogador, você cria aquela quantidade de criaturas, de fichas de criaturas de Elfos 1 barra 1. Ok. Você vira ela, você vira 10 Elfos desvirados, cada oposto. Caralho. Tá, ok. Cada oponente perde 10 de vida e você ganha 10 de vida. Tá, a princípio, esse é um deck muito mais interessante de se criar tokens do que o deck azul e branco, né? Então aqui você quer criar token, tá ligado? Você quer botar muito token e, mano, essa habilidade ela é muito escrota, tá ligado? Muito escrota. Assim, eu não acho que ela vai ser uma criatura que você vai bater tanto, porque... Ela é fraca, o ameaçar não é uma coisa que deixa ela tão difícil de bloquear assim, é... Enfim. E o ruim é que é dano de combate, né? Então você tem que causar dano atacando. Você não pode botar qualquer habilidade nela de dar dano de alguma outra forma. Você tem que dar dano de combate. A um jogador, né? Então assim, você tem que criar formas de conseguir deixar ela imbloqueável. E ela não é uma carta muito forte, tá ligado? Agora a habilidade dela é muito legal. A habilidade dela é muito legal. Dificilmente os seus oponentes vão deixar você ter muitos tokens. Dificilmente os seus oponentes vão deixar você ter a Latril na mesa com muitos tokens. Então, se eles deixarem... Cara, é muita vida, tá ligado? Sim, sim. Vamos dar uma olhada no que as outras cartas fazem pra ajudar a Latril. Porque a Latril sozinha não é grandes coisas batendo. Ela é legal pela habilidade. Vamos ver agora o que as outras cartas fazem pra deixar ela boladona. Vamos lá. Pacto da Serpente. Custo 3. Você escolhe um tipo de criatura. A criatura... Não, calma. Escolhe o tipo de criatura. O jogador-alvo compra X cards e pets de vida. Onde X é o número de criaturas daquele tipo... Escolhido. Ok. Cara. É. É. É o card advantage do preto, né? É o card advantage do preto. Você condiciona uma coisa pra fazer uma coisa boa pra perder vida. Assim. Isso é legal. Se você estiver jogando com o teu amiguinho de tribal... Que no commander é muito comum... Se você estiver jogando comigo, provavelmente eu vou estar jogando de tribal. Porque a maioria dos meus decks são tribais. Isso aqui dá pra matar. Tá. Ok. Isso aqui eu achei legal. Mas é uma carta ok. Eu não tiraria do deck, tá? Não tiraria do deck. É uma carta bem legal. É... Ruthless Winona... 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 Winona Rider. Custo 5,4,4. Começa de cada upkeep. No começo de cada... Manutenção de cada jogador. Aquele jogador sacrifica uma criatura que não seja elfo. Detalhe... É um rogue, hein? Quem joga de Ano Won... Se bem que não... Acho que não cabe muito no deck porque... Apesar de ser um elfo azul... Tá ligado? Ele... Ele não tem... Né? Não tem a mecânica pro deck de Ano Won. Mas enfim... É... É... Ok. 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 Não achei nada demais essa carta, tá? Sendo muito sincero. Não achei nada demais. Achei só ok. É... Serpente Soul Jar. Custo 3. Toda vez que o elfo que você encontra a morre, resila ele. Ah... Vira apagador de vida. Até o final de tudo você pode jogar uma criatura... Porra? Você pode conjurar uma criatura... É... Entre as cartas exiladas com o Serpente Soul Jar. Ok. Ok. Bacana. É que nem aquele vampirão. É... Exatamente. Exatamente. É. Enfim... Bem legal também. Mas também não achei nada demais, tá ligado? Tipo... Enfim... Ah... Bound of Scamphar. Custo 3. Revela 6 cartas de topo do seu grimório. Você pode colocar um terreno entre elas no campo de batalho virado. E um elfo na sua mão. O resto você pode... É... Cara... Olha só. A gente viu até agora 4 cartas. Né? 5 cartas. Até agora. E... Diferente do W... Eu não pegaria nenhuma dessas cartas pra ter na minha pool global de commander, tá ligado? Eu só vejo essas cartas jogando em decks de elfo. Ponto. Tá? Então... A gente já começa por aí. Se você quer um commander de elfo... Esse commander é até agora, tá? Calma. Eu tô analisando ainda. Mas até agora esse commander é um ótimo commander. Se você quiser ter um deck que te dê... É... Opções... De um futuro montar outro deck... Até agora esse não é o deck pra você. Mas vamos continuar lendo. É... Crown of Scamphar. Custa 4. Enquanto a criatura. Criatura encantada ganha mais ou menos um pra cada elfo em jogo. E tem alcance. Paga 2. Devolve do seu cemitério pra sua mão. Ok. Tipo... É... A única... A única coisa que faz a carta... Né? Não ser... Não ser... Sei lá. Tipo, irrelevante. É o... Paga 3. Devolve do seu cemitério pra sua mão. Porque, porra... Dá mais um, mais um pra cada elfo. E alcance? Carai... Dá um atropelar, né? Pra que que eu vou querer ter uma criatura 30 barra 30 com alguém? Alcance. Carai. Pra quê? Pra alcançar a glória? Não. Eu quero é atropelar meus inimigos. Pelo amor de Deus, né? Cara, não tô gostando. Na moral, não tô gostando. Ah... Wolverine Riders. No começo de cada manutenção, cria uma ficha de um barrão de elfo. Toda vez que outro elfo entra em campo de batalha e subse o controle, você ganha vida igual a sua resistência. Bem ok. Bem boa. Pra deck de elfo. Wonderfang Venom. Custo 4 encantamentos. Os elfos que você ataca tem o Death Touch. Cada elfo que você controla morre. Tá. Ok também. Muito boa pra esse deck. Cara, minha análise das cartas novas. Ótimas pra deck de elfos. Horrorosas pra qualquer outro deck que não seja elfo. Ponto. Acabou. É isso. Comparando o verde e preto com o branco e azul. Nesse quesito de cartas novas, eu preferi o do branco e azul. Porque é um deck que se eu enjoar, eu pego as cartas e monto outro deck, eu coloco nos outros decks que eu quero. O verde e preto não. Ponto. É isso. Vamos lá. Místico elfo pra rampar elfo. Ótimo. Sentinela da Jaspera. 1 barra 2 alcance. Vira uma criatura desvirada que você controla. Não, né? A gente troca ela por algum outro elfo que adiciona a mana... Não sei se tem aqui, mas tem um elfo que, se eu não me engano, a de senhora mana preta. Isso seria bom. Melhor do que essa daqui. Miara. Toda vez que a Miara é outro elfo que você controla, ela morre. Você pode pagar um. Se é isso, compra o card. Bom também. Bem boa pra comprar carta. Abominação de lá no War. Tá legal também. Veio o Commander. Inclusive, tem essa cartinha. Abrindo nos bustezinhos de Commander Legends. Igual o número de elfos na sua mão e cemitério. Vigilância e ameaçar. Arqueiros. Poder e resistência no número de elfos que você controla quando causa dano. É... Não. Ele vira e causa dano igual ao seu poder a criatura com voar. Também muito situacional. Trocaria tranquilamente essa carta. Arque do Hidraelfo. Aquele tipo de carta que os designers da Wizards amam, né? Tem alguém lá dentro da Wizards que ama elfos de uma forma tão absurda que eles não param de fazer lordes elfos que geram mana, tá ligado? Então, esse é um deles. Mais um, mais um. Vira e adiciona uma verde pra cada elfo. Ótimo. Obviamente, você quer isso no deck. Druida do Florescimento. Eu acho que dá pra botar carta melhor do que ele. Ele... Você sacrifica o terreno pra procurar até dois cartas de terreno básico e colocar em campo de batalha. Ele... É uma carta que você rampa, mas eu acho que dá pra colocar cartas um pouco melhores. Eu acho. Elfo do porco... Do porco. Elfo do porco. Longínquo. Entre o campo de batalha, você pode procurar o card de terreno também. Fraco. Dá pra trocar. Tiberwatch. Custo 3. É... A criatura alfa é mais ou menos igual ao número de elfos. Dá pra deixar ele tranquilamente. Elfos da Floresta. Entre o campo de batalha, é... Procura pra uma floresta, coloca no campo de batalha. E aí, embaralha. Coloca no campo de batalha. Isso aqui também é bom, porque não coloca virado, né? Lisalana. Famosa Lisalana. Mas eu acho que essa não é a melhor Lisalana que tem. Descartam o elfo. Criatura ganha menos... Onde é... Número de alfa você controla. Ok. Dá pra deixar. Mas dá pra botar outras coisas melhores também. Harald. Cartinha nova. Ameaçar. É... Quando ele entra em campo de batalha, olha 5 cartas de topo sobre Moria. Você pode revelar um carto de elfo, guerreiro ou te evitar entre eles e colocar na sua mão. Tivarna. Coloque o restante do fundo sobre Moria em ordem aleatória. Maruin. Maravilhosa. Maruin. Show de bola. É... Toda vez que o alfa trai em campo de batalha sob o seu controle, você bota mais ou mais um nela. Ela vira de sua nova mana igual ao poder dela. Ah... Numa. Líder de Horaga. No início do combate de seu turno, você pode pagar xixi. Quando fizer isso, distribua xixi e marcadores. É mais ou mais um dentro do alfa que você controla. Não sei se eu colocaria ele não, mas tudo bem. Ah... Caralho. Ai, Wizards. Outro... Outro... Dá mais ou mais um e coloca a ficha de alfa no jogo. Alfa rejuvenescedor também pra rampar, né? Enfim. Riz. Toda vez que ele ataca o segampo de vida pra cada alfa que controla. Bom. É... Sacrifica o elfo e regenera ele. Bom, ok. Ritualista. Quando morrer, devolver o outro cara de alfa do segredo pra mão. É o coveiro élfico. Sabe da reivindicação? Tem que ter, né? Stepple de comando. Ainda mais que ele é um elfo. Então, maravilhoso. Tribu de lá no War. Acho que é uma carta que dá pra substituir também. Facilmente. Shaman of the Pack. Quando o outro campeão de batalha... O oponente alvo perde de igual número de alfa. Isso aqui é bem legal. É bem... 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 Exoável. Mas vale a pena deixar. Achadista. Quando o outro campeão de batalha... Devolve o card permanente seu cemitério pra sua mão. Bom também. Admiradores. Custo 4, 3, 2. Quando o outro campeão de batalha... Compre o card. Toda vez que você conjura mágica de criatura... Você pode pagar 2. Se fizer isso, devolva ele... Seu cemitério pra sua mão. Não gosto muito. Arqueiro. Toda vez que o outro campeão de batalha... O oponente perde ponto de vida. Eu acho que essa carta é legal. Gosto até de botar lá em decks de... 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 Sacrifício de bicho, né? Enfim. Canalizador élfico. Adiciona a X de uma... De uma cor. Onde X é o número de elfos. Também ok. Do inen. Outros elfos ganham mais um, mais um. Aí. Mais um comando... Mais um lord. Pode ficar. Encantador. Muito bom pra dadral. Você vai fazer muita criatura. Vai comprar carta. Muito bom pra esse deck. Estrategistas. Outros elfos recebem mais um, mais um. E você adiciona 3. Parabéns, Wizards. Você tem uma criatividade muito grande. Custa o 4 atropelhar... Atropelhar. Quando eu entro em campo de batalha, reserve... Revere 4... É... 4 cards do Opção Grimora. Coloque todos os elfos na sua mão, o restante no fundo. Acho que é boa por ela colocar todos os elfos. Você... Porra. Ter o potencial de botar 4 cartas na mão é muito forte. Mas... Obviamente você vai depender do RNG, né? Aí. Essa é a lana Liz que... A Liz Alana aqui que é boa, né? É... Toda vez que você conjurar uma mágica de elfo, você coloca criatura de elfo em jogo. Muito bom. É... Vira 4... Elfos de... Não. 4 criaturas desviradas. Você destrói artefato e encantamento alvo. Boa também. Ah... Um pro Sábia de Schemfar. Quando dentro do campo de batalha, você escolhe 1. Cada oponente pertinge vida sendo X o maior número de criat... Não. O maior número de criaturas que você controla... Ah, tá. Ok. É... Ou você ganha X. Tá. Eu acho interessante pra esse deck. Voz de muitos. Também é legal. Quando dentro do campo de batalha, eu compro card pra cada oponente que você controla. É... Quando vem cedo, você normalmente compra 3 cartas, né? Ele é elfo. Boa. É... Quando o Abatedor de Seca Olho morrer, eu crie 3 fixos de elfo do tipo guerreiro. Não... É... 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 Casa bem com o deck, mas acho que você pode substituir por algo bem melhor. Assassino das Lâminas Gêmeas. No início da sua etapa final, se uma criatura morrer antes de tudo, eu compro card. Também acho que é ok, mas dá pra melhorar. Cultivador das Lâminas. Toda vez que ele ataca, você pode fazer qualquer outra criatura do atacante até o final do turno. Também acho ok, mas acho que dá pra colocar coisa melhor. O Peneirador, que a gente já viu, né? Carta nova. Vire 5 elfos desvirados. Coloca o Elemental Verde do 7 barra 7. Acho que dá pra colocar coisa melhor também. Ginette a gente já viu. E... E o tipo de carta que a gente quer botar nesse deck, né? Cês tão ligados? O... Como é que é aquela carta lá que tá cara pra caraca? Aquele bicho lá que vai nos decks de elfos normalmente. É o... Aquele boizão lá. Também. Me lembra aí o nome, guys. Do... Daquele bicho que... Que vai nos decks de elfos. Não? Que gargarote, porra. Aquele bicho que finalizador... Behemoth, isso. O Craterroof Behemoth, meus amigos. É um... É uma carta que... Né? Difícil da gente poder comprar. Né? Nem todo mundo tem bala na agulha pra comprar um... Um Craterroof Behemoth, né? Behemoth Seratopod. O bagulho custa R$129, né, meus amigos? Nem todo mundo tem... 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 Tem bala na agulha. Mas pra quem não tem bala na agulha, tem o... Querido... Tem o Pioneiros, né? Do... Arrasa... Não sei o que lá. O famoso End Race For Runners. Então, assim. Pra quem não tem o... O Craterroof, finaliza com o... O End. Cara, vamos lá. Com relação a criaturas. Mano, tem 40 criaturas. Criaturas pra caramba nesse deck. Sinceramente, achei fraco. Achei fraco. Isso é uma coisa ruim? Não. Por quê? Lembrando, novamente. Esse é um deck voltado para pessoas que estão começando no Commander. Ou começando no Magic. Ele é um deck de entrada. Então, o objetivo desse deck é ser um deck barato. Um deck acessível. Então, eu não acho isso ruim. Ele é fraco por conta disso. Só que... Em compensação... Na minha opinião, ele tem um potencial de melhoria muito maior do que o UW. Pra quem tá começando agora. Tem tanta carta boa e melhor que você pode botar nesse deck. Que é aquele tipo de melhoria que a gente... Tipo assim. Sei lá. A gente vai... Sei lá. Tem uma lista de... Sei lá. 20 cartas pra tirar. E a gente tem uma lista de 30 cartas pra entrar. A gente vai ficar naquela. Meu Deus. O que eu vou colocar? Tá ligado? Você vai ter dificuldade de pensar o que você vai colocar no deck. Porque tem muito elfo bom. Tem muito elfo bom, sabe? Então, em relação a criaturas. Eu achei fraco. Eu daria uma nota 5. Pra... 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 Pra criaturas desse deck. É... Mais um potencial de deixar um... Uma nota 9. Pô, com 100 reais esse deck vira uma máquina. Não sei... Não sei se com tão pouco vira uma máquina. Mas eu sei... Eu tenho uma clara noção de que daria pra gente deixar esse deck muito mais forte do que ele é. Tá ligado? E eu acho que o potencial de deixar esse deck mais forte é maior do que o do W. Eu acho. Sem trocar o comandante. É... Vamos dar uma olhada nas outras cartas, tá? É... Raízes de sabedoria. Triture 3 cartas e depois devolva o card de terreno. Ou o elfo do cemitério pra sua mão. Se não puder, compra o card. Fraco. Acho que dá pra substituir. Revele 6 cartas de opção de morre. Você pode colocar o card de terreno dentre eles no campo de batalha. Virado. E o card de alfa de terreno na sua mão. Coloca o restante do fundo do seu grimório. Ah... Ah, essa aqui é a nova, né? Acabei de ver essa carta. Envenenar o cálice. Custo 3. Destruir a criatura alma se essa mágica for aproveitar. Porra. Remoção. Falou em remoção, a gente consegue pensar em 1 milhão de remoções melhores, né? Estação da colheita. Procure seu grimório pra até XKT no básico. Então, X número de criaturas viradas se controla. Também não gosto. Também dá pra melhorar. Pacto da Serpente, já viu. Putrificar. É... Stepple, né? De comando que tem verde e preto. Custo da ambição. Cara, não consigo gostar dessa carta. Comprar 3 cartas e perder 3 de vida. Ah, Thiago, eu sei. Porra. Pô, comprar 3 cartas. É bastante carta e tal. Pra perder 3 de vida. É boa e tal, mas... Não sei. Eu sempre acho que dá pra botar um... Dá pra botar uma mecânica melhor, tá ligado? De comprar carta. É... Aqui uma ficha de Elfo Guerreiro. Verde. Pra cada Elfo que você controla. Porra. Tá. Ela por ser instantânea, ela é bem interessante. Essa é uma carta boa. Acho que eu não tiraria, não. Esqueci as coisas que não sejam tipo Elfo e ser menos 2, menos 2. É uma global... Né? Pequena. Porque menos 2, menos 2 não é lá grandes coisas. Mas é uma global que não atinge suas criaturas, né? Coloca uma criatura 1 barra 1. Pra cada Elfo que você controla. É. Mais um... Mais um emboscado da Elfo, né? São 2 cartas iguais. É Redudança. Tá. Ok. Devolva um carta de criatura Alva do seu cemitério pra Cura de Batalha. Se for um Elfo, cria 2 fichas de Elfo. Retornar com a Maré. Caralho. É o que? Um Elfo zumbi, isso? Ok, também. Não acho grande coisa, mas eu acho ok. Mentira, mulher! É que baixas de guerra. Aí sim! Aí sim! Isso é uma carta que vale a pena. Comprar esse Commander. Isso é uma carta que, cara... Enagem de guerra eu colocaria em todos os meus Commanders Verde e Preto. Cada jogador sacrifica duas criaturas. Minha. Minha. Artefato. Só o Ring, Sinete e Jarro. Digo mais, hein? Digo mais. Digo mais. Nesse deck de Elfos, tu pode fazer tranquilamente tirar os Artefatos todos. Porque eu não acho que nenhum desses Artefatos são obrigatórios nesse deck. E botar rate de Artefato no baralho. Tem aquele deck que tem aquele bicho que muita gente fala, né? De Modern Horizons. Que não deixa ativar a habilidade de Artefato. Dá pra você botar uns rates de Artefato bem legal. Bem legal. Eu tiraria tudo isso, cara. Cara, pra que você vai ter anel solar, Sinete e Jarro se você tem os elfos que rampam, tá ligado? É porque aqui ele foi canalha, né? Ele botou um místico elfo e um sentinela que, porra... Você tranquilamente bota um elfo de Elanoar e muitos outros elfos melhores aqui, tá ligado? Profeta do... Proeza do Belo. Toda vez que outro elfo que não seja elfo... Caralho. Toda vez que um elfo que não seja elfo... É colocado seu cemitério em vídeo de jogo... Você pode colocar em jogo uma ficha de criatura elfo que não seja elfo. Tá legal. Toda vez que um elfo morre que não seja ficha, você coloca uma ficha de elfo. Beleza. Aprisionados e os antigos. Desculpa pra mim, mas não seja terreno que o panache controla. Ok. Procure o card flare em seu grimório. Coloca o campo de batalha virado. Ok. Criatura que você controla ganha toque mortífera até o final do turno. Ok. Tipo... Nada demais. Também tiraria. Mas também não acho, tipo... Uma tristeza completa, não. Isso aqui... Sei lá. Os elfos que controlam recebem mais dois e mais zero. Interessante. Interessante. Orgulho dos prefeitos. É isso. Pessoa em outra presa, a gente já viu, né? Recuperação. Cansar. Cara, posso ser sincero? Cansadíssimo. Cansadíssimo. Esse deck de elfos. Cansadíssimos. Eu achei esse deck... A nota do deck... A nota do deck... Eu acho que ele é um... É um nota... Eu acho que ele é um deck nota... 4. Daria nota 4. Gente, eu dei nota 8 pro W, hein? Dei nota 8 pro W. Eu dou nota 4 pra esse deck de elfos. Metade da nota do W. Se eu tivesse que escolher um deck pra comprar... Se eu tivesse que escolher só um... Eu escolheria o W. Sem pensar duas vezes. É... Em relação a gameplay também, acho que tá abaixo do W. Acho que esse deck vai ser um nota 5. No máximo, nota 5. Enquanto o deck W, eu acho que tá lá pra 6, 7. É... A única coisa que eu sugiro... Que eu, assim, diria pra... Ah, Thiago, mas eu quero muito esse deck. Eu adoro deck de alfo. Legal. Esse deck é um deck que você vai poder melhorar absurdamente. Tá? Aqui a questão é... Eu acho que o deck... O deck UW... Você vai melhorar pontualmente. E aí você vai gastar muito dinheiro com poucas cartas. Pra melhorar esse deck e deixar esse deck melhor. Sabe? Esse deck bombom. E esse aqui você já vai gastar muito dinheiro, mas em muitas cartas. Pra poder melhorar esse deck. Eu acho que esse deck precisa de muitas cartas. Ahn... O que que pode ser melhorado nesse deck? Cara, olha... Olha isso aqui, mano. Tem o Ark do Hydra já. Já tem a Imperials Perfect também. Ahn... Ezuri não tem no deck. Vocês podem colocar o Ezuri no deck. A vontade. Ahn... Acho que essa menina aqui também não tem. Ou será que tem? Não tem. Ahn... Não tem no deck. Uma ótima carta pra você botar. Pra vocês botarem. Ahn... Ahn... Esse cara aqui... É muito... Na minha opinião, muito melhor do que aquele lá que custa 3. Que... Que vira... Que custa 3 e adiciona 3. Find Horn Elves não tem. Cara, Heroic Intervention é... É must have nesse deck. Pra proteger. Ahn... Cara, Elves Companion é muito bom. Dá mais um, mais um pros outros Elfes e... Travessia de Floresta. Ahn... É... Esse carinha aqui que eu falei. Elves of Dishadon tem que ter nesse deck. Tá ligado? Porque ele adicionou uma mana preta. O mais que te deu um... Te deu um de vida. Cara, Skull Clamp nesse deck. Mano... Usem Skull Clamp nesse deck. Tipo... Tá um pouquinho caro essa carta. Mas vale muito a pena. Cara... Do... Do Anen... Eu acho que não tem lá no deck. Vale a pena colocar. Cara, esse deck dá pra melhorar muito, galera. Muito. O deck de Elfes dá pra melhorar muito. Tá ligado? Muito. Principalmente se você for, tipo... Botar umas cartas, tipo... Cidborne, tá ligado? É... Cara, umas cartas bem roubadinhas. Cara, esse Alossauros aqui que é ridiculamente caro, né? Mano, um bagulho tem 119 dólares. Meu Deus. Ahn... Dá pra você fazer combo. Dá pra você meter Crater Rupi e Remofi. Na minha opinião, você consegue pegar esse deck de Elfes e... Aos poucos e ir montando um deck muito forte, tá ligado? Com dinheiro de pouquinho em pouquinho. Cara, Eternal Witness, tá ligado? Vale a pena. Cara, dá pra botar muito... Muito combinho nesse deck. Cara, dá pra botar muita coisa bizarra. Caralho, o Oráculo de Muldaia é Elfo também. Olha aqui. Você vem pra... Você procura qualquer deck de Elfes. Vocês vão ver um milhão de coisas que vocês podem botar no deck. Melhorar o deck. Fazer seu deck ficar muito escroto. Fazer seu deck ficar muito forte. Fazer seu deck ter combo. Deck de Elfes, ele é ridículo. Ele é ridículo. Você pode botar um monte de coisa nele pra você ganhar, tipo, ridiculamente, tá ligado? Ser um deck muito forte. E ganhar muito fácil. Os oponentes. Triunfo das Hordas. É... Então, na minha concepção, o deck de Elfes, ele é um deck que tá... Bem aba... O pré-montado de Elfes, ele tá bem abaixo do pré-montado azul e branco. Na questão de flavor e na questão de power level. Porém, na questão de melhoria, eu acho que o deck de Elfes, ele pode ser um deck muito, muito, muito melhor, no final das contas, do que o deck W, que provavelmente, pra você montar esse deck... Pra você melhorar muito esse deck, você provavelmente vai ter que trocar o comandante e mudar bastante o deck. E se você for rico, se você tiver... Tiver bala na agulha, você pode deixar esse deck, tipo... Sei lá, mano. Cipar até um... Cipar até um... Até um... Competitivo, tá ligado? Seu investimento inicial é de 200 reais. Você vai conseguir pegar esse deck aqui pré-montado e ainda vai ter, sei lá, uns 40, 50... Até 60 reais, dependendo de onde você pegar, de... De... De mana aí... De mana... De mana... De grana extra pra comprar mais coisas pra ele. Aí, beleza. Chega lá no final do ano, você ganhou mesada da sua avó. Sua avó te deu 200 reais. Porra, você tem mais de 200 reais pra investir e comprar mais alguma coisa. Ele, em pouco tempo, você, porra, colocando um dinheirinho ali nele, porra, de 50, 50, de 100, 100 e tal... Você, em um ano ali, você, cara, você sai de um deck pré-montado, basicão, tipo, meia boca... Pra um deck, tipo, razoavelmente bom, tá ligado? Com, com... Sabe? Com pouco investimento, cara. Eu não gosto de falar essa palavra investimento, mas é... Enfim. Com pouco gasto. É isso.